Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais um vídeo aqui do nosso querido Darkness Falls Talvez possa ser o último, talvez não, não sei ainda, mas vai estar escrito no título aí E esse daqui na verdade é o primeiro vídeo que eu tô fazendo com o meu fone novo, tá? Como vocês já viram, se não viram, estão sabendo agora, volta no meu canal aí Que eu explico aí o que aconteceu, tá? Mas basicamente aí, é... Primeiro vídeo aqui com o meu fone novo, tá? E não sei se vai ser o da série aqui, né? Desta série aqui do canal, né? Mas tem muito mais coisa chegando aí Beleza? Então meus queridos Se você tá gostando da série, tá gostando dos vídeos, dos episódios Já não esqueça de deixar o seu likeão pra ajudar, pra colaborar, pra apoiar o meu trabalho aí Beleza? Então vamos lá meus queridos Antes de mais nada, já vamos aceitar aqui o negócio Vamos ver se ele não spawnou a bicha em cima do... Não, ele não spawnou, não, é legal Ele limpou na verdade Excelente Maravilha, ele tá falando que é... Ele tá falando que é... Eita, Jesus Rescue from Hell lá, né? Que a gente já sabe que é nesse biominha aqui Que a gente já sabe que é nesse biominha triste aqui, né? A proposta, eu trouxe aqui o meu... Minha Coil Rifle, né? Calma aí que eu tô no silêncio Aí, beleza Aí meu querido, que eu tô falando aqui, tô comentando aqui, né? Mas tá cheio só militar ali, né? Não vai ficar difícil Beleza, olha só Dropou uma perninha um pouco melhor Uh, um pouquinho não, né? Na verdade, bem melhorzinha aqui que a minha Vou tirar aqui as roupas Lembrando que eu tenho que dar uma olhadinha ali, né? É... Como é que está aqui, né? As pílulas Deixa eu dar uma olhadinha aqui É o B de bolas É, tá 12 minutos Então tá tranquilo Garitinha de Iron Man Um oclinhos aqui Correquinha Beleza Vou drogar no chão Nem preciso mais Nem sei se a gente vai ter outra horda, né? Então... Tranquilo também Vamos lá Mas de qualquer forma Eu quero fazer o lootingzinho aqui ainda, né? A gente nunca sabe o que pode dropar, né? Então... Vamos dar uma olhadinha A propósito do episódio passado Até este, tá? É... Eu... Matei alguns bichos Dropou esse martelo aqui Eric's Hammer E diga-se de passagem Ele é muitíssimo forte Olha só 202 de hit Dropou também numa loot Aquelas... Aquelas caixinhas que caem do céu, né? Supply Drops Essa é a palavra Dropou do My Supply Drop Esse... Esse Hunter Mastery Book aqui, tá? Ou seja Hunter é este daqui Então a gente, na verdade, né? Pode ler ele aqui Certo? Aí liberamos o Master Hunter Que ainda não tá ativo Porque a gente não terminou a quest É... A quest Chain dela, né? A quest Chain dela Ou seja Todos os desafios ali da coisinha Mas tudo bem também Esse é o menor problema Coil A Rounds Beleza, beleza Beleza Tchau, tchau Tchau Maravilha Olha só Temos aqui as Gun Safes, tá? É... Ah, e também dropou esse AR15 Schematic Que eu vou ler Eu acabei ficando com esses negócios Na mão Porque... Eu... Que nem eu falei Eu falei assim Pô, não sei se eu vou realmente Vai ter a próxima Ordem Não, não sei Como eu falei, né? Eu aqui agora Não sei como é que eu vou fazer, né? Mas... Qual que é o título do vídeo, né? E tudo mais Eu... Exatamente agora Fazendo ele Mas... Eu vou... Oh Jesus Uau Caraca, você viu o tapão do bicho Quanto que tirou? Isso que eu tô com... Uma armadura ainda, hein? Ah, essa aqui tá zoadinha Deixa eu reparar ela aqui Ela vai perder um pouco de durabilidade Eu sei É... Né? E... Tem uma novidade Ou talvez não também, né? Porque eu tenho aquele skill Deixa eu ver aqui É, perdeu sim Mas tá tranquilo Pelo menos a gente ganhou um pouco mais, né? De defesa aí Outra coisa Deixa eu ver aqui como é que estamos Olha, eu posso... Tomar uma desta daqui E não vai ofender muito a minha... Água, né? Deixa eu largar a mão disso Hazmatch Fiber eu vou levar Nem precisa, né? Mas beleza Ok Aí aqui tem os key cards Então show de bola Eu tava quebrando essa daqui, né? Acho que... É, tava na metadezinha dela ainda Ou seja, galera Talvez esse aqui seja o último, né? Mas de qualquer forma Vamos vendo aí, né? Eu não sei Eu vou fazer só depois da edição aí, né? Mas tudo bem Vamos lá Eu vou ficar com a minha 12 na mão Olha só Por isso que eu gosto de sempre dar uma olhadinha nas safes Um monte de coisa boa Hunting Rifle Não sei nem porque que dropou ali Essa a gente vai levar Vou levar só as coisas importanteszinhas aqui pra mim Isso aqui é bom Ó, um Base que é o Tactical Riggingzinho aqui Scrap, scrap, scrap pra todo quanto é lado Esse daqui, inclusive, eu coloquei na minha... Qual é o Carbine? Tá vendo? Tá ali Esse aqui não tem Então acho que dá pra eu colocar aqui Ah, não dá porque tem o Blessed Metal Mod, né? Pode crer Carregar aqui, né? Acabei, acho que eu esqueci de trazer munição de 12 Também nem vou usar muita munição de 12, né? É... É um pouco complicadinho de usar munição de 12 aqui, né? Na verdade Mas pelo menos tá dropando um pouco Eu trouxe realmente pouca munição de 12 Mas também tá tranquilo O foco maior aqui é a Coil E a M60 e, claro, também a Laser, né? Ainda mais que é o último aqui, né? Ainda mais que é o... Teoricamente é o lab final aqui, né? Então deixa eu quebrar aqui as paradinhas Como a gente já sabe A entradinha é aqui Maravilha E aqui, meus queridos O lag começa Olha só Meu FPS já baixou drasticamente Qual cor disso aqui? Azul Bem o que não está marcado Aqui, ainda bem que eu tenho aqui, né? Os key cards Beleza Bola Aqui essas paredes, tá? Já falei pra vocês Mas essas... Paredes não, né? Essas portas aqui Elas são Indestrutíveis, tá? Então pode deixar eles batendo ali Nada vai acontecer Vou tirar em tools Entretanto eu vou fechar ali, né? A galera ali, hein? E aí o coil rifle eu vou usar assim Na medida do possível, tá? Eu acho que eu inclusive Devo colocar a 12 É... No primeiro ali, né? Olha só Blueberry pancakes Eu vou fazer o que? Vou colocar assim, ó Não, assim não Ah, é Assim, qualquer coisa eu... Ah, na verdade eu vou colocar pra baixo aqui Essa Qualquer coisa eu puxo A outra pra cima e já era Não vou entrar ali Como a gente já sabe Ali é a perda de tempo Yooka Juice Eu vou comprar aqui, né? De repente numa dessa aí A gente leva um 7x1zinho aí, né? Ias, miço Aquilo ali tá tranquilo Comida de forma geral Tá de boa Out Olha lá Levei cacetada Chumbalaiada Do nada ali, né? Tá beleza? Maravilha Vou deixar abertinho ali por enquanto Não, olha só Temos o... Ingrediente aqui, né? Eu não sei se aqui é o... De novo, eu não sei se essa quest aqui vai ser o... É a ultimate, né? Ela me leva pro laboratório ultimate Que é esse aqui, né? Não sei se o... Se terminaremos... Né? O vídeo aqui O... A série, né? Aqui Deixa eu ver o que mais Eu já vou começar, inclusive A mandar uns kits de vida aqui Vou usar esse grandão mesmo É... O que eu acho melhor Mandar aqui Bom, temos... Esse spawn aqui, né? Tem bastante caixinha aqui, então Tá bem bacana aqui Pra dropar loot, né? Lootzinho Vamos ver o que vai ser Espero que seja... É... Espadinha ali Melhorzinha que a minha Mas é isso aqui que eu queria Na verdade As energy cells, tá? Por que eu queria as energy cells? Porque Como eu trouxe pouca munição de 12 É... Como eu trouxe pouca munição de 12 Eu... Tô meio que... Prestando atenção Entre aspas, né? Mais nos itens de laser Ou seja Dependendo um pouquinho Mais dos itens de laser, tá? E... Vocês podem ver que a minha 12 Ela tá level 51, tá? Eu já usei ela, né? Algumas vezes Uau, tá dropando bastante coisa aqui É... Peraí, deixa eu ver um negócio Essa aqui é um pouquinho mais forte Essa aqui é mais fraquinha Essa daqui... É a mesma que essa? A mesma coisa que essa Beleza Então deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pegar um pouquinho mais forte ali, né? No caso eu vou usar essa daqui Que tem mais durabilidade A gente só salpica aqui Dá pra colocar aqui também? Ah, não dá Ah, porque também tem o blasted metal mod Verdade Beleza Já foi, já foi Storage crate Bom Aqui não tem nenhuma novidade, né? Nosso boneco vai ficar basicamente Quase 100% do tempo aqui É... Quase 100% também não Até porque agora mesmo ele não está Mas ele vai ficar uma boa parcela Pelo menos 50% aí da... É... Desse laboratório aqui Com sede, né? Então, por quê? Porque eu não quero tomar água literalmente Uma pistola... Uma pistola de laser ali Deixa eu ver Quase... Nenhuma coisa? Parece que é Maravilha O bom dessas caixinhas é isso Elas ficam dropando essa... Esses itens de laser Que é o que eu exatamente queria Não quero nem a munição de 12 nem nada Mas eu quero a arminha de laser Beleza Pô, bastante laserzinho Ali tá Tô... Tô... Feliz Algumas portas abrem, né? Outras não É... O que é meio... Chato De certa forma Porque é imprevisível, né? Tá aí Que eu dei alguns tiros errados ali Boa Vamos lá Continuando aqui Tem uns zumbizinhos aqui Bom, a gente vai ter que refazer essa parte aqui Refazer não, né? A gente vai ter que fazer essa parte Ó, tá vendo? A porta, ela... 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 Ela começa aberta e fecha Esse é o tipo de coisa Que eu não quero ver acontecendo Porque... Tá vendo ali, ó Viu? Ó, ó Ó eu levando o dano do nada ali Deixa eu mandar uma essa dessa aqui Oh, jeez Tadão aí, hein? Nossa, ele quebrou ali Rapaz Tá forte, hein, chão? Ó, um Demonic Soldier Quero matar esse grandão, hein? Ê, beleza, hein? Beleza, catou logo um crítico ali Pera aí Lembrando que aqui, né? A gente não perde... Quer dizer Não vou nem dizer que a gente não perde A gente simplesmente Leva dano pra caramba Aqui de lados Que a gente não tem a menor ideia Que existem até É... Por quê? Porque a bola... A bola de fogo Que os... Que os zumbis É... Jogam de lá de baixo Por incrível que pareça Acerta, né? Aqui em cima E aí eu perco vida, né? O que tipo Eu acho que é um completo nonsense, né? Mas... Né? Mas beleza Ó, um minuto pro run anti-ready Aqui, já vamos Dar um replenish Pra evitar 7x1s Outra coisa Deixa eu fazer isso Acho que de repente Aquilo ali é menos importante Ah, velho De novo, mano? Ai, ai Deixa eu usar essa aqui mesmo Vai Aqui tá locked Aí, ó Não sei Tá vendo? Passou Passou Boba Dá pra meter bala nos outros Eza? Ainda tá pegando alguns tiros Ali Nem me perguntem Como que esse cara Não acertou o Tapa Também não dá a menor ideia Dá a menor ideia De como que ele não acertou Cara, isso aqui é lixo 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 Por ser um grandão Tá dropando várias Porcaria, hein? Meu Deus Agora tô sem munição de 12, né? Mas também tá tranquilo Eu acho Espero Tem alguém do lado ali É, tô sem munição de 12 E é um probleminha Na verdade Red T aqui O salvador Da patriazinha Tem aqui o loot Uau Beleza Tá carregado Opa Apertei Não sei nem como que eu cheguei ali Tão rápido Mas tudo bem Qualquer coisa Eu posso pegar as aguinhas Do banheiro aqui Acho que é interessante também Pegar as aguinhas Do banheiro aqui A gente também não sabe Apesar que tá um sacolé Pra abrir aqui, né? Ah, ele deu que dar dois hits Ainda é sacanagem Sacanagem Pegar Abrir Beleza Opa Mágua boa ali Ok Cocosão Ó, começou a gritaria ali Já O negócio já vai ficar Vai começar O FPS principalmente Vai começar a decair Tremendamente Outra coisinha aqui Deixa eu ver um negócio O Guncrash Já tá tudo no 5, né? Caraca Pra quase 51 Então essa daqui vai Dar uma depreciada Nervosinha nela Ok Você Beleza Achei que tivesse aqui do lado O grito do Zumi Foi do ladinho aqui Meu querido Vê você Lixo, lixo Só scrap pra tudo quanto é lado Beleza Nem quero desmontar essas mesas aqui Não me importa muito Não tô conseguindo mexer nessa mesa aqui Opa Aparentemente o hitbox dela Uh, nice Aparentemente o hitbox dela é do lado ali Scrap, isso aqui é 15 Uau 15 ferros Beleza Pelo menos não pegou em mim ali Esse hit Fantasma aí, né? Que já é um motivo pra Né? Alegria De certa forma You're dying off the hydration Ou seja Ficou na hora certa aí Mais ou menos, né? Porque meu boneco continua com Um probleminha ali Beleza É, a gente tem um cronômetro aqui Basicamente Deu pra deitar os caras aqui Beleza E tinha um demônio que é lindo Inclusive Esse daqui é o perigo, cara Essa sala aqui Cara, eu vou ter que meter o Eu não sei como Como que tá a minha A minha redução de HP aqui Porque se ela não tiver Muito Uau Também Eu consigo ficar Consigo basicamente Passar a sede aqui Deixa eu ver se eu consigo Dar uma acompanhada em paralelo Tem uma bolada ali Beleza Já tô Zerando a munição aqui Talvez a gente tenha que fazer Uma outra run De qualquer forma O objetivo aqui não era nem Chegar lá embaixo, né? Mas sim pegar a bolsinha Ou seja Pegar a bolsinha A gente já pegou Então Beleza Deixa eu dropar Daquilo ali Aqui tá tranquilo Deixa eu usar uns kits de vida Aqui, né, meu querido Inclusive vim com pouco kit de vida Divide aqui De vida Ah, tá mais um aqui Que eu não tinha notado Eu tinha guardado um monte aqui Mas beleza Tá um 77 A vida tá descendo relativamente rápido Vida tá redescendo bem rápido Inclusive Acabei de notar Água, água Jogo, please Eu tenho aqui, ó Coffee Ah, tem mais aqui Not a bad drink Ok Deixa ali Beleza Aqui é um red Redzinho 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 Cadê Você Aqui Deixa eu passar essa Pulse pra lá Beleza A porta fecha na minha cara Eu vou usar logo De uma vez Eles subirem aqui Vai A distanciazinha aqui Deve é um tapa, né Deixa eu pegar nas perninhas aqui Nossa, eu metralhando aqui O meu mal Eita, ele lascou Uh Ok Não esperava por isso Eu vou ter que fazer o que? Vou ter que meio que apelar Pra comida aqui, hein Você está desidratado Desidratado Começa a levar um dano do nada Vou abrir até aquela parte da frente, né A gente tá meio zoado ainda de kit, né De coisa Lembrando, aqui também Não tem muito problema também não Se bater as botas Vou ter que mandar isso Ah, dá 10 de vida só Não dá pena não É nem nos militares, né As armas de laser são boas Olha só Tirou bastante Uau, hein Uau, hein Demonic, hein Demonic Uau Maravilha Vamo lá Tem que ir Keep pushing Keep pushing Keep going O embassado aqui é que eu tenho que colocar Acho que talvez um mod aqui De Disparo rápido Ah, velho Esse bagulho de acertar através da parede É muito chato, cara Chato Dá pra tirar esse bloco de cima aqui, né Eu já falei pra vocês É Mas dá pra tirar esse bloco de cima O impacto da bola de fogo é muito grande Chega, sabe A ser zoadão Deixa eu colocar Este bloco aqui E aí qualquer coisa eu consigo dar uma Bisoiada ali por cima Coisa que eu já fiz Passar por baixo aqui Não dá Coisa que eu já fiz muito Mas parece que deram um Muito felizinho Ó, quase que pegou Ali Ó Deitei a direção Mais um Morreu Parece que morreu Tô vendo o Demônio que ali Parece que ele tá dentro da sala ali Na verdade, né Opa Pulou o Joselito ali Vamos lá, meu jovem Pulei alguém aí Mostra Demonstrem Tá, vamos fazer o seguinte Deixa eu ver Não dá pra colocar bloco aqui, né É, ele não deixa Ah, nem ali, tá vendo Aqui os blocos todos você não pode colocar Todos os que estão aqui Estão aqui e acabou Deixa eu ver se eu consigo Fazer isso Aí, boa E o cara lá Saiu correndo Do nada Ah, tem umas caixinhas ali atrás Essa aqui foi mais fácil Também pegou uns tiros na cabeça Uh, Power Armor Cara, essa aqui é a melhor armadura que tem no jogo No Darkness Falls, né Pelo menos Por incrível que pareça Tem um bônus ou outro ali Que não tá tão topzinho não Como eu achei Pior que eu não tenho mod de gatilho Pra colocar nessa pistola aqui, né Pra ela disparar muito mais rápido Vou esperar ali a minha água Dar uma decidinha ainda mais Porque eu não vou apelar pros comprimidos ainda Você recupera 20 de vida só E eu perco minha água toda, quase Beleza E essa última caixa aqui, vai Segura esse undinho de Essa uma gotinha de água aí Tem que dar uma seguradinha aí, meu querido Vamos lá Seguradinha de leves, hein Olha só Boa Beleza Já caiu no zero lá Vou começar a perder vida já Se você já não tiver a perder Não, ainda não tá Beleza Cadê o negócio que eu tô procurando? Você Vou tomar essa aqui mesmo Que... Geralmente não tem ninguém ali Beleza Aqui também não apareceu ninguém Aqui Que me lembre Já é mais difícil Pra quase impossível Do zumbis te acertarem Do que joga bola de fogo, tá O problema mesmo é Daqui pra trás Mas daqui pra frente Que também não é Não tem muito mais chão Inclusive tá bem Do lado aqui Para a área de perto do final Mas pelo menos as bolas de fogo Eu nunca tive uma Experiência de pegar aqui Aqui a gente pode fazer A laser workbench Só que a gente não tem o level necessário Ou tem Ou tem, tem Beleza Eu precisaria de forja de titanium Tá? O que eu precisaria fazer? Eu precisaria pegar uma dessas 300 milhões Dessas Laser tools aqui Que inclusive Acho que eu acabei de É que inclusive Ah não, tá aqui Precisa pegar uma dessas Laser tools Colocar elas aqui E aí com o titânio Eu poderia fazer Literalmente aqui A laser workbench E levar pra minha casa Eu não seria nunca mais Voltar nesse tipo de lugar Tá? Mas o caso é Eu não estou com titânio Eu tenho titânio em casa E na verdade Eu tenho titânio em casa Bem pouco Eu acho que não chega Na verdade A ser 20 É A ser 20 ali, né 25 na verdade Eu acho Acho que eu tenho É, não chega a ser 25 Eu devo ter uns 20 Tenho um Bananei ali pra falar Ó, deixa eu fazer uma coisa aqui Eu tô com 50 Freaking pontos, cara Deixa eu ver um negócio aqui Iron gut Better border Do it yourself Blá, blá, blá Não é esses aqui que eu quero Acho que é esses aqui Health nudge Sext Automatic weapons Esse aqui já tá Blade weapons Outlaw Beleza Miner, 16 ender Blá, blá, blá Cadê? Ih, não é aqui também Ué Ah, é verdade Ele tá diluído aqui, né Pode crer Stealth assassin Street assessment Rifles and all Blá weapons Oh, olha só Allow tracking of demons Uh, nossa Nem eu sabia disso aqui Stealth assassin Cutthroat Beleza Beleza Pencil engineer Mechanics Robotics inventor Salvage operation Charismatic nature Acho que é esse Ah, esse aqui Ó, esse aqui Uh, you can craft fortify So many times Surfers twice as effective Ó lá É isso aí que a gente precisa Todos os itens de cura São duas vezes São duplamente efetivos, né Prison Fury of blows Isso aqui Pain tolerance Acho interessante Todo dano agora é Cortado em 25% Survival Deixa eu ver Insolação Self-medicated Aqui dos comprimidos, né Eles me desidratam 90% mais Esses comprimidos São mais Eficientes Beleza Tô usando uma par de ponto aqui Ok Bom, tava regenerando Bastante vida Tava regenerando Bastante vida ali, né Mas já Já fui Já perdi Toda a vidinha Que regenerou ali Tudo bem Achei que É verdade Tinha um cantinho ali Que ele não Ele não é Estável Entre aspas Mas qualquer coisa Que eu vou fazer Acho que aqui Dá pra mandar É, acho que aqui Dá pra mandar bala Quer ver? Ó, eles quebraram O bloco de cima ali Out Beleza Aqui que eu vou ter Que tomar cuidadinho Mas ó Acho que dá pra fazer O seguinte Aê Tem um grandão ali Tem um grandão ali Que eu tô vendo Tem um grandão Tem um grandão Ó lá Tá vendo o grandão aí? Ele tá com mil e tantos de vida Pô É, ele deitou E aqui é vermelhão Quê? Você tá querendo saber Do meu FPS? 16 Tá 14 FPS Tá parecendo um show de slide Tá parecendo um slide De powerpoint Uau Uau Então Aqui tem que tomar Ah, também tem a Fusion Forge Aqui Essa aqui dá pra fazer tudo Olha só E é assim que você faz A Fusion Forge Tá? Você tem que entrar Nessa Fusion Forge Aí vem a história Da Laser Workbench Você coloca As Titanium ali E manda bala Faz e você pode levar Pra sua casa Você crafita Basicamente Ela aqui Você põe aqui Por exemplo Cadê o negocinho Que eu acabei de catar aqui Tô perdido Ah, temos uma Qual é o Shotgun também Que eu nem tinha visto Deve ter trazido Mas deve ter esquecido Esqueci total Cara O negócio Evaporou Ah, tá aqui Ah, tá Eu preciso colocar o item Basicamente Laser Tool Required Eu tô achando que tá estranho Isso aqui Laser Tool Laser Multi Tool Required E Não tem o slot Da Laser Multi Tool Oh, beleza Abençoado Atacar nas costas Sort Desk Deixa eu ver aqui Na Storage Crate E galera Atrás dessa porta Na verdade Num cantinho ali É, diretamente Atrás do meu personagem Tá a parte Ultimate Aqui, tá Então É É ali Que a mágica Acontece Antibióticos Vou pegar isso aqui Porque não Antibytes Bom Eu dei um boostzinho Né No meu Nos meus Nas minhas habilidades Aqui Então Consigo ficar um pouquinho Mais no campo de batalha Entretanto Olha só Deixa eu tomar uma dessa Vai dar Água Menos 40 Mas eu regenero 30 de vida E eu tenho Eu tenho Menos 90% de Dehydration Né Dos comprimidos Então Acho que na minha visão Tá tranquilo Vale É A água Né Consumida Aliás Desidratada Né Aqui você Uau Por ser Por ser um Locker Bom Né Tem Bastante coisa Ali Total de zero Coisa Aqui vocês podem ver Que tá meio Quebradinho Tá Aqui Sempre 100% das vezes Que eu passei aqui Tinha um Bichão Mais ou menos Ali E um Bichão Grandão Ali Ou um Grandão Aqui Ou mais ou Menos Ali Na verdade Eu falei As duas É a mesma Coisa Mas Beleza Vocês entenderam Tá Aqui Essa aqui Que é a ultimate Tá galera Inclusive Ela está Aberta Se você me perguntar Dá pra você entrar no portal Não O que que faz no portal Nada Meu querido Isso aqui é pra você Quebrar ele mesmo Tá Tá carregadão Aqui E sim Spawna demônio Aqui Spawna Coisa que é uma beleza Spawna até os gigantão Aqui Então Já ruxa aqui Quebra Já ruxa e quebra Ele regenerou Não sei porquê Mas beleza É Aí Beleza Portal desativado É Geralmente ele dropava Alguma coisa Né Mas Eu tava com preguiça De dropar alguma coisa Pra mim aqui Largar a mão Disso aqui Você Pega isso aqui Dá pra fazer mais Aqueles livros especiais Belezinha Belezinha Tchau E pega o resto Tchau Pega o resto Você Beleza Vou pegar uma Laser Multitool Belezinha Dá scrap nessa De azepanzinho Vai pro chão E sim Eu cliquei Eu tinha feito o movimento Pra jogar no chão Mas o lag Veja bem Os meus 20 fps Aqui Meu show de slide Aqui do powerpoint Ele Tá meio lentinho Tá meio lentinho Enquanto isso Recuperei Cara Eu literalmente Recuperei Todos os tiros De laser Que eu tinha Diz que eu disparei Um monte Aqui Diz que eu disparei Um monte Ah Recuperei Todos Keylocker Aí você me pergunta O que eu acho Titânio Tá Você acha Titânio Que eu já respondi Isso pra vocês Ah Não tá assistindo Os vídeos Titânio Você acha No chão Aqui do bioma De wasteland Só você cavar Aí no chão Que eventualmente Você acha Cava um pouquinho Fundo Aí e tal Que você vai achar Beleza Olha só Cara Já regenerei Muito Regenerei não Recuperei Muito mais Do que eu já gastei De Das munições De laser Eu entrei aqui Com mil Novecentas Inclusive Eu tô sendo aqui Com mais Tô sendo com surplus Aqui Eu vou usar isso aqui Pra Ih Eu vou usar não Porque não tem Splot E agora Bom Eu vou tomar Essas três aqui Não é isso que eu quero fazer Tomar essas três Que aí vai transformar Nesse Em um slotzinho Aqui pelo menos Aí beleza E aí o que eu faço Eu posso pegar Este Determodify Colocar alguns Mods aí Whatever É três Não Da mechanical part Uau Ok Vou usar pra reparar Minha laser pistol Aqui Qualquer coisa Por isso que eu Tô dando scrap Em uma Depois Qualquer coisa Se tiver mais Episódio Porque eu não sei Se vai terminar A quest Do trader Aqui Mas se tiver mais Episódio A gente Veja o que eu faço Com essa Pistol lovers Lockers Lockers Olha só O quantidade de loot Que tem aqui Nessa bagaça Meu querido Vai Não dá Pra você ficar chorando Dando desculpinhas Essa rapada Que não tem loot Não Ah Observação Também quero Que vocês Me acompanhem Até o final Beleza Já terminamos A POI Ok Mas Eu quero mostrar Pra vocês O finalzinho Ali A parte de cima Monique Essence Gotta go fast Deixa eu dropar Isso aqui Granadinha Cara Granadinha Granadinha Uma beleza Essas post grenades É uma delícia Realmente É uma delícia Aí Beleza Bom Limpamos tudo Então de novo Se você quiser fazer A Fusion Force Você faria aí Mas pelo jeito Ela tá meio cagada Mas tudo bem Acho que ela tá cagada Porque eu não consigo Na verdade fazer Ela aqui Deixa eu ver Aqui Se eu não me engano Acho que era aqui Que fazia É Eu acho que era por aqui Deve tá Aqui ó Fusion Force Já posso fazer Então realmente Tá zoado ali Porque Dava pra fazer normal Beleza Agora aqui é o seguinte Tá Aqui é o famoso Backtrack Ou seja Voltar De onde nós viemos Pra Entregar lá A questzinha Pra mulher Mas eu quero que vocês Venham comigo aqui Porque Geralmente Depois que a gente Limpa a base Ultimate Que é essa aqui Já falei Opa Depois que a gente Limpa a base Ultimate Lá na parte de cima Primeira porta Espero que eu tenha Trancado Porque se não A gente pode ter Feito tudo isso aqui A gente pode ter Até escapado Disso aqui Mas o problema Vai estar lá em cima Teoricamente a gente Conseguiu escapar De um problema Pra cair no outro Se eu não Fechei a porta Lá de cima Coisa que eu acho Que eu fiz Tá Tenho quase certeza Inclusive Que eu fiz Mas Também estou em dúvidas É Vocês estão achando estranho Ah já chegamos aqui É Vocês estão achando estranho Né Ai Olha lá Ai 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 É Sacou Por que que eu falei Sacou Por que que eu falei Aquilo que eu falei Au 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 Ó Bom Pelo menos os bandages Aqui estão Curando Que é uma beleza Opa De onde você surgiu Aí irmão E aí Por Como é que os caras Quebrou o bloco É Tá vendo o que eu falei O problema ali Meu jovem É ali na frente agora Deixa eu ver se conseguiu Taca Uma Granadinha Ah Tá pegando Boa Deixa eu jogar com força total Não Força total Não rola Só se eu jogar mais pra baixo Aí É Eu posso mandar um Demolition Flexpert Eu acho aqui também Né Calma aí Aqui 10% mais de dano 20 30 40 Meio que tem É Craft Flamethrowers Ok Tá Eu não entendi O que aconteceu Não Eu realmente Não entendi O que aconteceu Não Maravilha Cheguei aqui Meus queridos Foi um tiroteio Da preula Lá minha jovem Mas tudo bem Cheguei aqui Vamos pegar Motoquitas Eu só parei aqui na frente Pra ficar mais fácil Mas a entradinha Está por aqui Subir Subindo Subindo Up we go Falar com a mulherzinha Ela tá aí embaixo Que me lembra Faz um tempinho Que eu não Ixi Ah na verdade Ela tem um buraco Ela tem um buraquinho Ali Maravilha Beleza Vamos ver o que ela vai falar Não sei se essa aqui é a última Ela tá aqui na esquerda Aí Olha ela lá Ei mulher Uau Uau Eu não pensei que você tinha isso em você Bom trabalho Uau Uau Digo eu Olha esse Deixa eu ver Você me ensina Maravilha Seja Rescua De Oh Não tem muita diferença Não Não tem muita diferença Que não teach me Ah não falou nada Que não teach me Recipes Nada Every jobs And a quest One Ok Ah ó É infinito Tá É infinito Aqui ó Porque eu segui Basicamente o mesmo Trajeto né Aí tem o lab ultimate Onde a gente tava Tá aqui ó Tá vendo Ah meu querido É isso É basicamente Pelo menos dessa vez Agora nos traders né A gente consegue fazer Quests infinitas Bom galera Aí é o seguinte Que nem eu falei Na laser workbench Você tem que fazer A laser workbench Lá no No laboratório Aí depois você faz A fusion forge No laboratório Fez a fusion forge Fez a laser workbench Leva pra tua casa Você pode fazer Todos os itens Dentro da tua casa Beleza Galera é o seguinte Vou encerrar Essa temporada Por aqui também Tá Mais uma temporada Feita aí Do nosso Querido Darkness Falls Achei bem legal Porque os ícones Os ícones Estão novos Tem veículos novos Armas novas Inclusive essa granada É do caramba Essa granadinha aqui Carambolas E olha só Que beleza E É isso né Meu querido Bom galera É isso então Deixem nos comentários Qual Outra série Do 7 days Que vocês Queiram Que eu faça Também Eu sei que vocês Deram bastante Votos no Undead Legacy Vou dar uma olhadinha Pra ver se Tá funcionando O mod Qualquer outra coisa Também vou estar Trazendo uma série Ou outra nova No canal Em paralelo Também Para não estar Trazendo 300 Coisas também Ao mesmo tempo Não que seja Problema Mas Também tem aquela Coisa de Estar assistindo Ou não Então não adianta Eu postar um vídeo Que vai ter 5 visualizações Sendo que eu posso Estar postando um Do 7 days Pra dar 30 40 Entendeu E outra Quando você tem pouca Visualização Youtube Afunda teu canal Então não é muito Interessante Então vou postar um vídeo Ou outro Pra ver se tiver Bastante gente Assistindo Eu continuo fazendo Se não a gente Volta aqui também E apenas Pro 7 days Também Não quero ser Apenas Só 7 days Mas 7 days É o que Me deixa feliz De ver As visualizações E tudo mais Beleza meus queridos É isso Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Da série Deixa o like Ajuda Que nem eu falei Esse aqui é o primeiro vídeo Que eu estou fazendo Com o headset novo Então foi 180 pau o headset Se quiser dar aquele Apoio financeiro Ao canal Vocês sabem Que Basicamente Eu ganho centavos Então assim Cara Se puder dar aquela força Agradeço bastante É isso meus queridos Falou Valeu Até o próximo vídeo Até a próxima série E fui Galera Tchau Vamos ver Vamos jogar na minha cabeça Ver quanto que vai tirar Tirou 120 120 140 Fui Tchau